Cara, qual que é o bagulho da house aí, cara? É o quê? Um código pra transar? É um código, mano. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite aí. Isso é louco, foi muito top, mano. Sou fanzaço de vocês, tá ligado? Eu sou aquele cara que assiste vocês, mano. E de estar aqui, é o maior vibe da hora. Tô curtindo pra porra, mano. Maneiro, maneiro. Valeu mesmo. Obrigado, cara. Fico feliz. É, da hora. E tipo assim, até a parada que eu faço dentro do carro vem da ideia de vocês, tá ligado? Que eu acho assim, o flow, mano, ele deu uma vida pro YouTube. Essa é uma concepção minha, tá? Porque antes do flow existir, a parada de ir ao vivo no YouTube, os youtubers tinham aquela parada de tipo assim, mano, eu vou fazer o ao vivo, vai quebrar o algoritmo. Aí o cara postava vídeo depois, não tinha alcance. Vocês já pegaram alguém que falava isso pra vocês? Eu já fiz isso. Ah sim, eu também já sofri com isso. Então assim, mano, o flow, quando começou, mostrou que a parada de ao vivo é revolucionária mesmo na plataforma, entendeu? Sim, sim. E hoje eu ganho minha vida fazendo um ao vivo. Então obrigado vocês aí, tá ligado? Tem que respeitar os pioneiros aí dessa parada aí, que os caras é monstro e vamos pra cima. Que isso, cara. Mas no teu canal tu solta vídeo também ou só usa ao vivo? Então, eu comecei no meu canal fazendo vídeo, tá ligado? Só que o que acontece? Eu soltava um vídeo lá, por exemplo, de uma mina me assediando, o cara indo buscar uma paradinha, tá ligado? O pessoal achava que era mentira, mano. Entendeu? Eu falei, caralho, mano, os caras estão achando que é mentira. Eu vou tacar o ao vivo, mano. Aí eu comecei o ao vivo, vendo vocês fazerem o ao vivo, eu falei, mano, eu vou trazer essa parada pra mim. E aí eu comecei a fazer o ao vivo. Aí agora não tem como eu só falar que é mentira, mano. É ao vivo? É ao vivo, eu entro na quebrada, eu subo na favela. Os caras estão vendo o aplicativo do Uber lá rolando. Então, aí eu não posso mais mostrar essa parada. Não, já tive problema com a Uber que é 99. Entendi. É, então eu não posso mais mostrar. E essa parada do House aí, foi uma parada muito louca. Que eu peguei um moleque que ele é homossexual, tá ligado? E ele falou pra mim assim, eu tava com House no carro. E aí ele falou pra mim, falou, ah, você tá querendo, né? Tipo, falando assim, né? Eu falei, como assim? Falei, mano, essa parada desse House aí, quando o motorista deixa o House no painel, ele tá apto a receber e fazer, né? Caralho. É, mano. Aí eu comecei a pesquisar essa parada mesmo, tá ligado? E perguntar pra outros motoristas, e os motoristas me falavam mesmo, é verdade e tal. Eu comecei a falar com outros caras também que curtem a parada, né? Que é homossexual e tal. E os caras falam que é real e é real, mano. Então... E aí tu, pra sempre, tirou a House de cima do painel. Não, mano, agora é o contrário, eu deixo. Pra causar situações... Mano, eu deixo, velho. Eu deixo que é o seguinte, pra mim tem que acontecer uma parada no carro, entendeu? Aham. Porque senão fica, tipo, meio monótomo lá. Vira só todo mundo quietão. Quietão. Tem muito passageiro que entra no Uber e fica quietão. É, eu sou esse cara. Eu entro no Uber e fico quietão, né? É, quer mexer no seu celular. Às vezes é o tempo que você tem pra responder as paradas no celular. É, na verdade eu só gosto de ficar quietão. É que eu gosto de ficar quietão na outra janela. Então, é isso mesmo. Tem muita gente que é nessa vibe aí. A gente tem que respeitar. Eu sou motorista, eu tenho que respeitar, né, mano? Agora, pra mim render conteúdo, a pessoa tem que trocar uma ideia comigo, né? Bater um papo e tal. Você fala de um assunto, fala de um assunto ali, outro. E vai indo, velho. Mas essa parada no house é foda. Se o motorista te oferecer... Mas sabe que eu tô lembrando aqui um dia que uma... Eu peguei uma motorista Uber feminina... Uma feminina. Sim. E ela ofereceu pra mim, house. Será que tinha alguma coisa? Então, geralmente não quando ela te oferece. Ah, entendi. Tá ligado? A parada é o seguinte, ele deixa lá o house, lá em cima do console lá. Entendi. Então, o motorista, ele não pode te oferecer nada, né? Porque... Ah, mas oferece balinha, água, direto. Não, assim, oferecer algo assim, fora do que... Ah, dá. Meio tipo sexo, tá ligado? É isso aí. Não pode porque, mano... Hoje, qualquer reclamação de um passageiro e um motorista, a reclamação do passageiro vai bater e o motorista vai ser excluído. Entendeu? Então, o motorista deixa lá em cima o house. E se a pessoa ver o house ali e curte a mesma vibe que o motor, ele vai pra cima, vai dar o primeiro passo e vai rolar, mano. E é real, mano. É real. E eu falo mais ainda, o chat do Uber lá, da 99, da parada, dos aplicativos, mano, é tipo Tinder, velho. É tipo Tinder. O passageiro, se ele quer alguma coisa com motora, ele já deixa lá, já manda mensagem pro motorista, você se aceita fazer a corrida por um boquete, tá ligado? Você aceita, você quer um carinho e rola mesmo, velho. E é mais cara fazendo isso ou tem mina também que faz esse tipo de coisa? Não, tem mina pra caramba também, velho. Sério? Tem, é os dois lados. Tchau. 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 Tchau.